audiência de conciliação, instrução e julgamento no juizado especial, contestação no juizado especial. Você quer saber mais sobre esse tema? Então fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou falar tudo sobre isso. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Marcelo Benevides, advogados, já se inscreve, opa, acho que é aqui, já se inscreve no nosso canal para você ter mais vídeos como esse, aproveita, curta o nosso vídeo e é importante que você se inscreva porque agora a gente está numa missão aqui, quero que você me ajude nessa missão, que é a missão de alcançar 10 mil inscritos no nosso canal. Quando a gente alcançar esse número, a gente vai fazer uma série de 21 vídeos de um tema que quem vai escolher vai ser justamente você que nos acompanha. A gente vai lançar uma enquete aqui no YouTube para que você possa fazer essa escolha. Hoje, mais uma vez, eu vou falar um pouco sobre a questão dos juizados especiais, audiência de conciliação, instrução e julgamento, contestação, são coisas que às vezes assustam, mas eu quero deixar para você aqui algumas dicas, quero deixar para você aqui hoje, algumas situações, algumas coisas que você deve fazer para que as coisas saiam da melhor maneira possível, tá bom? Então, vamos lá! Bom, a primeira dica que eu tenho, que eu, na verdade, vou até deixar aqui passando no card, eu tenho um artigo lá no blog, se você ainda não conhece também o nosso blog jurídico, se inscreva lá, tá? Eu vou deixar um artigo passando aqui, onde eu falo exatamente sobre essa questão da audiência de conciliação, porque aqui no escritório a gente contrata muito correspondente, advogados correspondentes para fazer, às vezes, uma diligência, uma audiência, algo nesse sentido. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu percebi que esses advogados correspondentes, eles não sabiam muito bem como agir e, às vezes, deixavam algumas falhas durante as audiências. E eu criei um manual, tem até um manual para audiência de conciliação, instrução e julgamento, depois você dá uma olhada lá e até me diz o que você achou, tá bom? E nesse manual, uma das coisas que eu falo é o seguinte, acho que esse manual tem uns 5 anos que eu escrevi, acho que eu tenho até que atualizar. Esse manual, ele fala o seguinte, que o advogado, quando ele vai a uma audiência, a primeira coisa que ele tem que fazer, se ele está pela parte autora, ele tem que ler aquela inicial, ler, saber o que está acontecendo, caso não tenha sido ele que tenha escrito aquela inicial. E se ele está defendendo, se ele está pela parte ré, obviamente, ele tem que ter lido a contestação para não chegar na audiência ali perdido, sem saber exatamente o que está acontecendo. Para que ele não seja só um zumbi ali, um walking dead. Não, ele tem que entender exatamente o que a outra parte está requerendo e, se possível também, se tiver algo a ser impugnado, que seja impugnado, que não tenha sido impugnado na contestação, até porque o juiz não gosta, que a gente fique, o advogado fique repetindo aquilo que já está na contestação, mas se tem algum fato novo, alguma coisa a ser incluída, que isso seja incluído também ali no momento da audiência de instrução, tá? A audiência de conciliação, gente, é uma coisa mais simples. Como eu já falei aqui em outros vídeos, os juizados especiais, eles foram criados para ser uma coisa rápida, informal, para resolver ali o problema de forma dinâmica junto com a outra parte. Então, fica atento também a isso. Na audiência de conciliação, basicamente, não é ali... Muitas vezes as pessoas têm a visão, principalmente quem não é da área do direito, ou para quem ainda não tem muita experiência, de que tem que chegar na audiência, você tem que falar, você tem que... Quem vê as séries aí de advogados, né? Até hoje em dia tem um monte de séries de advogados, né? Sultz, tem a outra do... Que é um... Chega a ser um spin-off de uma outra série. Tem como livrar um assassino, acho que alguma coisa assim, essa eu nunca vi. Mas aquela coisa do tribunal, na verdade, não é nada disso. A audiência de conciliação, principalmente no juizado, é ali um momento em que as partes podem chegar a um acordo. O nome já diz, conciliação. Então, ali não é para o advogado agir com raiva, não, eu vim aqui, eu vejo muito isso, né? Os advogados, eles se enfrentando nas audiências. E, na verdade, o advogado, principalmente na audiência, é o momento que ele deve ter inteligência emocional para poder conduzir da melhor forma possível ali, de acordo com os interesses do seu cliente. E não ali se transformar ali, querer transformar a sala de audiência de uma arena do UFC. Não é nada disso, tá? Então, audiência de conciliação é só para, realmente, as partes tentarem chegar a um acordo. Na audiência de instrução e julgamento, tá? Podem ser requeridas outras coisas, né? Aí, sim, pode-se falar do mérito, né? Você pode... Às vezes, os juízes permitem, alguns juízes, nem todos, os juízes permitem que você fale um pouco sobre a situação, você exponha ali o que está acontecendo. Porque o juiz, principalmente se for um juiz leigo, que não é aquele juiz concursado, é um juiz que faz uma prova, muito aqui no Rio, pelo menos, é assim, para exercer aquele cargo durante um tempo. Então, ele quer ter mais embasamento para poder sentenciar, para poder decidir sobre aquele caso. Então, muitas vezes, ele quer ouvir. Ele quer saber da parte o que está acontecendo. Ele quer saber do réu, da parte autora, aquilo que está acontecendo, do requerente, do requerido, aquilo que está acontecendo ali. Ah, o senhor não teve... O seu produto não foi entregue. Ah, mas o senhor tem comprovante de entrega, doutor, do produto, do seu fulano? Não, não tem, na verdade, foi pelo correio, estraviou, enfim. É um momento que algumas coisas podem e devem ser esclarecidas e requeridas também, tá? Então, como o nome mesmo já fala, instrução e julgamento. Alguns juízes dão a sentença na própria audiência de instrução e julgamento, é raro, e alguns agendam a leitura de sentença para que você tenha ciência ali do que aconteceu, do que vai acontecer. Você não precisa estar no dia da leitura de sentença, a parte, né? Me direcionando agora a parte. Você não precisa estar no dia da leitura de sentença lá no fórum, tá? O seu advogado, se você tem um advogado, ele vai acessar o sistema e vai dizer para você. E até você ser parte, não está representada pelo advogado, a ação tem menos de 20 salários, então você mesmo pode entrar no sistema. Lá mesmo no fórum vão te explicar como é que isso funciona, tá? Como é que você pode ver a decisão do juiz, a data que ficou agendada ali, a leitura de sentença, tá bom? A leitura de sentença até ser um pouco mais clara. Não é que a sentença vai ser lida, não. É que ela vai ser disponibilizada naquele dia no sistema. E, por último, agora, a gente já está indo aqui para 8 minutos. Eu prometi que ia fazer vídeos mais curtos para vocês, tentando sintetizar ao máximo as informações. Mas agora, eu quero falar sobre a contestação. Qual é o momento de se apresentar a contestação? O que deve conter nessa contestação, no juizado especial? Então, vamos lá. Gente, olha só. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, tá? Preste atenção nisso. A contestação é ali o momento. Se você não faz uma peça técnica, muitas vezes, ela não tem a devida atenção. Ela não recebe a devida atenção pelo juiz ou pelo juiz-lei. Então, é importante que você tenha uma peça técnica, mas não só uma peça técnica chata, mas uma peça técnica que possa demonstrar ao juiz os direitos, as razões do seu cliente. Isso é muito importante. E quando eu devo protocolar essa contestação? Protocola essa contestação antes da audiência de conciliação. Porque a gente nunca sabe se a audiência vai ser só conciliação ou se a audiência vai ser conciliação, instrução e julgamento. Então, fica aqui a dica. Protocola, a petição, a contestação antes da audiência de conciliação. Ah, não, porque eu vi que está no sistema e é só audiência de conciliação. Mas, às vezes, você chega no juizado e a audiência de conciliação não é só audiência de conciliação, é audiência de conciliação, instrução e julgamento. E aí, o que acontece? Você perdeu o prazo para apresentar a contestação, segundo a Lei 9.099. Então, é importante que isso seja feito. Mas, o quê? Como eu já disse, acho que a gente já meio que conseguiu aqui falar os principais temas. Contestação, fazer uma defesa técnica, apresentar as razões do seu cliente, juntar documentos. E, se possível for, se você, como profissional, como advogado, perceber que há uma chance de uma condenação e de uma condenação alta, você, obviamente, deve avisar o seu cliente. Falar, olha, esse juiz aqui procede dessa forma. Esse juiz aqui, ele condena empresas em valores bem altos. As condenações variam de valores de X mil, 10 mil, 15 mil reais. Esse juiz aqui, ele tem a mão pesada. Então, fique atento, sempre, nesse sentido, para que o seu cliente, ou para que você, que está como empresa numa audiência dessa, possa oferecer uma proposta de acordo. Olha, excelência, eu tenho uma proposta de acordo, é devolver o produto, é fazer um pagamento em tantas vezes. Enfim, ali você tem que ter esse feeling, é importante você ter esse feeling no momento da audiência, para que você não passe desapercebido. Bom, estamos chegando por último. Eu não tenho mais coisas aqui, mas, gente, não dá. Senão, a gente vai ter outro vídeo aqui de 20 minutos. Então, vamos deixar para falar mais nos próximos vídeos. Mas, a última coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte. Posição, onde eu sento, na audiência, eu estou aqui numa mesa, aqui poderia até ser uma sala de audiência, eu juiz ficaria ali atrás, ali onde está o painel, onde que o autor e réu deve sentar. Isso é muito importante. Então, assim, vamos lá, a dica para você não errar. Se você for o autor, você vai sentar do lado direito, do juiz. E, se você for o réu, você vai sentar do lado esquerdo do juiz. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder, falar sobre isso.